Se você está lendo, você constrói a imagem. Se já tem a figura, você já está com ela criada para você. Mas se você está lendo algo que não tem gravuras, você constrói. Não quer dizer obrigatoriamente que seja igual ao que foi pensado pelo autor. Mas você construiu, você construiu um universo, que é um fator de enriquecimento e engrandecimento da sua capacidade criativa. Então, essas associações mentais, elas também têm que ser trabalhadas. À medida que você organiza suas ideias, organiza seus sentimentos e você se conhece, você está fazendo associações mentais que elas são importantes.